A CIDADE NO BRASIL Espere, bruxo! Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Eu não vi, mas dizem que ele pegou o cara pelo manto e BAM! Bem na cabeça, tá vendo? Bem na cabeça. Mentira. Que tal dar uma saída para encontrar aquela monstra? A menina do ferreiro? A quem tem o dente separado? Não é uma mãe. A CIDADE NO BRASIL Eles se ferraram, Mike. Que tal essa prata? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Calma lá. Calma lá, Carpiado. O que está acontecendo aqui? Por que não tem ninguém apagando isso? Queremos que queime, entende? Se manda ou vamos te fritar com a maldita elfa. Tem uma terceira possibilidade nesta situação. Pelo menos elvas. Hanõe isso aqui. Certo. Seguindo. Jó. O que está acontecendo? Por que eles iriam querer te queimar viva? Vieram para me roubar. Me recusei a dizer onde guardo meus itens de valor. Então trouxeram um carrinho de lenha, me prenderam do lado de dentro e atearam fogo. Provavelmente estavam contando com conseguir te convencer, mas eu duvido que tivesse te soltado mesmo que tivesse contado. Ainda não te agradeci pela ajuda, Vatger. Meu dinheiro está escondido em um tronco oco atrás da casa. Pegue o que quiser. É perigoso possuir demais nesses tempos. Obrigado. Adeus. Pegue o que quiser. Pegue o que quiser. Pegue o que quiser. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vámonos! Saudações! Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar um estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Não me importaria em dar uma olhada no seu estoque. Eu falaria em dar uma olhada no seuania野. — excuse five. Agora qualquer uma olhada no seu estoque, se eu gostaria da minha olhada no seu estoque, Dito sim. Vamos há um boleh! Todos vivimentos do meu estoque como serão abogados. Ninguém existia ch relajada quando ele tinha em hospital. E nós fugimos Não quero me intrometer, mas Sei que sua mãe sofreu um aborto Culpa dele Ele a empurrou e ela caiu Foi assim que começou Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar Tinha sangue para todos os lados Foi a pior noite da minha vida Sinto muito Deve ter sido difícil para vocês duas A mamãe estava em choque, delirando Dizendo que era melhor assim Que ela não queria ter engravidado Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo Ela não queria ter engravidado Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas Do que ter um filho da semente dele Wojtek disse que sua mãe estava com marcas estranhas nas mãos E que um monstro a arrastou para dentro É verdade? Estávamos cavalgando em direção ao rio De repente a mamãe gritou Se curvou e quase caiu do cavalo Fui até ela e vi algo estranho Suas mãos estavam em chamas Aí aquela criatura pulou A mamãe gritou O que é isso?